Oi gente, tudo bem com vocês? Vim aqui para mais um vídeo aqui no canal. Vocês estão bem? Eu espero muito que sim. Eu também estou bem, graças a Deus. Vocês que têm me acompanhado aqui no canal, vocês viram que eu comentei no finalzinho do vídeo que eu estava com dificuldade de postar vídeo, que essa semana ia ser um pouquinho difícil, devido ao meu esposo ter pegado o Covid, mas graças a Deus eu tenho sido tão bom e fiel que tenho cuidado dele. Ele tem passado dias difíceis, mas Deus já decretou a vitória, Deus já tem curado ele, eu acredito nisso, é isso que a gente tem clamado e eu já quero agradecer a todos que têm orado pela vida dele, pela nossa família. Como muitos não sabem, eu tenho duas filhas pequenas e a gente tem feito o possível para nos cuidar aqui dentro de casa. Nós moramos num ambiente pequeno, mas tomamos os devidos cuidados e graças a Deus, Deus tem nos guardado, eu e minhas filhas e ele também já está recuperado, já está de pé, se alimentado direitinho, tem tomado as medicação direitinho e está bem. Então, eu só tenho a glorificar a Deus e agradecer a todos que têm intercedido pela vida dele. Então, meu muito obrigado e Deus abençoe a vida de vocês. E esse vídeo eu quero dedicar a todos vocês inscritos aqui do meu canal, que têm aqui acompanhado os meus vídeos, têm assistido, têm deixado seu like aí, seu joinha, né? Meu muito obrigado a todos vocês que estão aqui comigo e continue aí, tá bom, gente? Não me abandone. E também, em especial, esse louvor eu quero dedicar ao meu esposo. Então, amor, recebe esse louvor para a tua vida e teu levo espiritual. Então, sem demais delongas, bora lá para o vídeo. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você e jamais te esqueceu. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim, esse aí vou levantar. E onde colocar a mão, eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Não chore, quem cuida de você não dorme. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim, esse aí vou levantar. E onde colocar a mão, eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. não chore, não chore, quem cuida de você não dorme. Não chore, quem cuida de você não dorme. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Então, esse foi o vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou, já deixa o seu like aí pra nos fortalecer o nosso canal, pra nos ajudar e nos incentivar a continuar postando vídeos. E você que é novo por aqui, não se esquece de se inscrever aqui no canal, aqui embaixo, no inscrever-se. E ative o sininho para que você possa receber todos os nossos vídeos, tá bom? Fiquem todos com Deus e um ótimo dia ou uma ótima noite pra você que está vendo esse vídeo à noite ou de dia. Então, muito obrigado. Um beijo no coração de você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.